Leonardo Silva Revisorleo Revisorreo Quando eu tinha 10 anos, eu tive a minha primeira paixão por um homem alto, bonito, forte e que usava cueca por cima da roupa. Eu me apaixonei pelo super-homem porque o super-homem tinha capacidades extraordinárias para fazer o bem e a justiça. Então eu cresci procurando pessoas que tivessem capacidades extraordinárias para fazer o bem e a justiça e procurando essas capacidades em mim mesma. Eu me formei, fiz o mestrado, fiz o doutorado, eu passei no concurso para a professora da Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco e eu tive um filho, o Pedro. E o Pedro foi a minha primeira grande revolução humana porque o Pedro me ensinou que a vida nos dá capacidades extraordinárias para fazer as coisas mais ordinárias, as coisas mais comuns, como ter um filho. Então eu seguia a minha vida, dava as minhas aulas, atuava na área de direitos humanos, quando uma coisa completamente nova aconteceu. Eu atravessei a rua. E na frente da Faculdade de Direito fica a Câmara Municipal. Estava acontecendo a audiência pública do projeto Novo Recife, um projeto que pretende transformar essa paisagem nessa catástrofe urbanística. Todas as pessoas que estavam lá naquele dia tinham uma coisa em comum, um brilho nos olhos, uma paixão pela cidade, pela nossa história, pela nossa paisagem. Mas essa paixão fez com que, até agora, a gente conseguisse impedir a construção daquela monstruosidade. Mesmo lutando contra toda uma estrutura do poder político e econômico. Em 2012, quando a gente obteve a nossa primeira decisão judicial que impediu a reunião da prefeitura que iria aprovar o projeto Novo Recife, nós nunca imaginamos que chegaríamos tão longe. Mas foi nessa guerra desigual, injusta, usando apenas a arma dessa paixão, que a gente tem conseguido algumas vitórias significativas. Aí eu tive uma primeira lição que foi muito importante para o meu ativismo. A importância de atravessar a rua para fora da universidade. É importante dizer que eu nunca planejei ser ativista. Isso foi acontecendo. Eu fui me apaixonando. Os olhos foram brilhando. Em um momento, eu me indignei porque metade da área do Marco Zero, que é o principal polo do Carnaval de Recife, foi privatizado pelo governo para fazer o camarote VIP. Então, eu fiz um pedido de informações indagando quanto custava cada bebida, cada salgado, cada doce, qual era o custo total daqueles serviços, como, por exemplo, o hair stylist, customização de fantasia. E, claro, indagando também quais eram os critérios que o governo usava para selecionar quem tinha acesso àquele camarote, qual era a lista nominal dos convidados e como um cidadão comum fazia para ter acesso àquele camarote que era pago com dinheiro público. Nós fizemos um evento no Facebook que foi que era a minha vaga no camarote VIP do governo. Foi um sucesso. Milhares de pessoas aderiram, compartilharam. E, três dias depois do pedido de informações, o governo cancelou o camarote. Pouco depois, eu me integrei à luta em defesa do maracatu rural da Zona da Mata, em Pernambuco, que estava sofrendo com a censura imposta pelo governo. Fizemos uma denúncia por racismo institucional da política de segurança pública do Estado e vencemos. Depois, os olhos brilharam pela Praça da Independência. A Praça da Independência era o quartel-general do Frevo. E esse quartel-general do Frevo foi privatizado para virar camarote globeleza da Rede Globo. Imaginem que uma praça, que é o símbolo da coisa pública, ainda mais uma praça que ganha o nome de Praça da Independência ficar presa nesse cercadinho da Rede Globo. Nós fizemos um pedido de informação, ocupamos a praça e a Rede Globo desistiu de montar o seu camarote na praça. Esse ano, quando os nossos legisladores mostraram mais uma vez que não sabem legislar para o povo e aprovaram uma lei que, de novo, censurava a cultura popular e a arte de rua, nós decidimos que nós tínhamos que fazer a nossa lei da cultura popular, uma lei feita pela iniciativa popular, com as nossas mãos e com a nossa história. Mas, por incrível que pareça, nessas histórias de ativismo, o maior obstáculo que eu enfrentei não foi o poder econômico e também não foi o poder político institucional. Foi o machismo. Eu descobri que, para lutar pela cidade e pelos espaços públicos, era preciso, primeiro, que eu lutasse pelo meu direito a ter voz nos espaços públicos, já que o espaço público costuma ser interditado à mulher e nele não se aceita que a mulher tenha voz, tenha visibilidade ou tenha força. Principalmente quando a voz da mulher puder ser mais ouvida ou mais aplaudida do que a voz de qualquer homem ou de algum homem. Sabe o que isso me ensinou? Que, para nós fazermos política, nós não precisamos de nenhuma capacidade extraordinária. A gente não precisa usar a cueca por cima da roupa. E, aliás, a gente nem precisa usar a cueca. Mas, se não é necessário nenhuma capacidade extraordinária para fazer política, por que, tão frequentemente, a gente delega a política para os políticos? E a resposta que me veio a essa pergunta é por que nos ensinaram que a política é um compartimento da vida da gente separado de todas as outras esferas da nossa vida? É como se fosse uma gaveta, mas uma gaveta em que a gente só guarda encalhe e coisas que não prestam. Mas o importante é que a política tenha o nosso jeito, que ela seja confortável na gente, que a gente tenha intimidade com ela. A política não exige da gente que a gente tenha capacidade extraordinária, mas ela exige intimidade, ela exige envolvimento. Ela exige que a gente se permita deixar o olho brilhar pelas coisas que fazem parte da nossa vida e, principalmente, que a gente deixe um pouco do nosso brilho onde a gente vive. Obrigada. Aplausos